Quem aqui está pronto para mudar a sua vida? É que é o meu problema. Quem aqui está com muita expectativa de que vai viver uma nova história? É que é o meu problema. E quem aqui está preparado? Se eu estou... Se eu estou... Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre? Se você pode ser uma pessoa muito, mas muito melhor. E as pessoas, elas estão vivendo uma vida medíocre, na média. Enquanto eu não entender que ficar na média não é normal, pode ser comum, mas isso não é normal. E se eu não virar essa chave, se eu não virar essa crença de que eu posso sim ter uma vida bem sucedida, uma vida extraordinária, como é que muda? O seminário é maravilhoso, é experiências que não tem como nem explicar, somente vivendo mesmo para poder sentir, e isso é espetacular. A gente consegue também perceber a necessidade de haver mudanças na vida da gente, para que a gente possa conquistar e almejar novos caminhos. Com certeza é uma ferramenta muito transformadora de vidas, que eu quero poder transformar a vida de pessoas próximas e outras milhares de pessoas, assim como o Colose faz. Esses dois dias de seminário foram extremamente importantes e decisivos para que eu fizesse uma transformação na minha vida, que eu venho buscando há muito tempo. Música 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 É algo incrível, é algo transformador, onde você consegue mudanças rápidas e onde você consegue mudar crenças profundas que te limitavam, que te atrapalhavam. Até agora é fantástico, querendo mesmo viver o extraordinário da minha vida. Tudo que ele vem falado eu tenho me identificado, né? E a gente consegue ter a autoconsciência de que só depende da gente mesmo. Música Música Música